Amor, liberdade Um dia, um dia, alegria A minha companhia vai cantar Sutil, melodia Pra te acordar Quem vai querer tocar trombeta? Quem vai querer tocar matraca? Traca, 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 traca Quem vai te flauta e clarineta? E quem é que vai te trato e faca? Traca, 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 traca Quem vai querer sair da banda? Hoje a banda sairá Amor, liberdade Levanta, lava o rosto, fique em pé Como é liberdade Ah, dona liberdade Vou ter que regressar o seu café Bom dia Bom dia Alegria A minha companhia vai cantar Em doce harmonia Pra te alegrar Quem vem com a boca no trombone Quem vem com a bosta no pandeiro E quem só toca telefone E quem só toca no chuveiro Lá, 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 lá Quem vai querer sair da banda? Hoje a banda sairá Hoje a banda sairá Hoje a banda sairá Por a liberdade A liberdade